Já Tenho Magalhães E falo com muita gente Passo o dia a computar Eu ando sempre na frente O nosso primeiro-ministro Já o levou para o estrangeiro Computador Magalhães Aí é de todos o primeiro Já anda pela escola Já teve quem eu mostrasse E os meninos já computam Logo na primeira classe Já Tenho Magalhães Navego na internet Eu aposto no futuro Até o uso na retrete Já Tenho Magalhães E falo com muita gente Passo o dia a computar Eu ando sempre na frente Até o uso Magalhães À noite com a Maria Eu computo, tela computa Viva a tecnologia Para mim não há segredos Utilizo bem o gato E a pen da Maria Há muito tempo que eu trato Já Tenho Magalhães Navego na internet Eu aposto no futuro Até o uso na retrete Já Tenho Magalhães E falo com muita gente Passo o dia a computar Eu ando sempre na frente É isso agora que o Magalhães É tudo a computar Eu computo, tu computas É uma maravilha Já Tenho Magalhães Já Tenho Magalhães Navego na internet Eu aposto no futuro Até o uso na retrete Já Tenho Magalhães E falo com muita gente Passo o dia a computar Eu ando sempre na frente Já Tenho Magalhães Navego na internet Eu aposto no futuro Até o uso na retrete Já Tenho Magalhães E falo com muita gente Passo o dia a computar Eu ando sempre na frente